E aí E aí Entra lá dentro Aí fica essa bagunça Aí é o outro vindo lá, trazendo o outro lá que eu tô falando Fica essa bagunçada aí, olha como é que eles tão bonitos já, olha Filopatria aí Meus milímetros, sai no sol, deixa isso aqui à vontade Vai entrar, ó Um entrou Ah, porque tá, deixei comida aí, né Por isso que você tá comendo aí, nossa, mas tá enorme Olha que tamanho que tá esse canal, gente Cê tá doido, cê tá doido O bicho cresceu tanto que eu nem vi Aí, ó Vamos, sai daí Isso, isso vai dar pra cima Espertinho, tá comendo aqui fora, rapaz Olha, aí lá Que gracinha, né Olha lá Agora entrou todo mundo Ah, baguncinha, a baguncinha Vamos arrumar, vamos Vamos arrumar a bagunça, vamos Não, ó, derrubou o trem tudo, olha Olha lá, derrubaram tudo Olha Aí, ó Mas o bonitão Vamos lá, vamos lá, vamos lá